Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando direitinho, tá? Olha só, teremos um feriado aí, né? Um carnaval aí. Fiquem em casa quem puder, tá? E se for sair de casa, use máscara e não se esqueça que a pandemia não acabou. Então, nós temos que nos protegermos e temos muito cuidado, tá? Então, vamos lá para a nossa rodinha? Não se esqueça de alvar as mãozinhas quem tiver em casa com água e sabão e higienizar com álcool em gel se for sair de casa, tá? Então, vamos lá para a nossa rodinha? Chegamos na nossa escola, cantamos com alegria, saudamos a professora Edi. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, depois a uma entrelaçada, cantamos com alegria, saudamos os corequinhas. Boa tarde, boa tarde. Quem sabe falar com a Edi? Como que está o tempo hoje? Ensolarado, nublado ou chuvoso? Hein? Como é que está o tempo hoje? Quero que vocês me contem como que está o tempo hoje. Então, vamos cantar a música da janelinha? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Para lá, para cá, para lá, para cá, para lá O passarinho dorme Quando está chovendo O passarinho voa Seu sol está aparecendo Para lá, para cá Para lá, para cá, para lá Quem sabe falar com a Edi? Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira Cantem os feridos A canção do dia Hoje é sexta-feira Dia de alegria Que dia feliz Que dia será Que dia feliz Que dia será Hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Conseguiu? Vocês querem cantar? Do toque-toque? Então, vamos lá Toque-toque-toque Quem é? Pode entrar Toque-toque-toque Quem é? Pode entrar Eu sou pintora Sua casa vou pintar Eu sou pintora Sua casa vou pintar Seu pintor Por favor, pode entrar Seu pintor Por favor, pode entrar Pega no pincel E começa a trabalhar Pega no pincel E começa a trabalhar Na cozinha Pinte uma bananeira Na cozinha Pinte uma bananeira Para alegrar O coração da cozinha Para alegrar O coração da cozinha No meu quarto Eu quero um anjinho No meu quarto Eu quero um anjinho Para embalar O som do pão do menino Para embalar O som do pão do menino No portão Quero dois cachorrões No portão Quero dois cachorrões Para espantar A cara feia dos ladrões Para espantar A cara feia dos ladrões Ah, do foguete Então vamos lá O foguete vai subindo Vai Vai levando O astronauta Vai Oh, que beleza Vai se vadercer Astronauta A menina vai com você É um É dois É três É quatro É cinco É seis É sete É oito É nove É dez Subir Tchau, foguete Vamos na estrelinha? Então vamos lá Veja a noite E uma estrelinha No céu Piscando, piscando Mamãe disse Que é lá de longe Pisca, pisca É me chamando Quando eu crescer Quando eu crescer Meu papai vai comprar um avião Vou te buscar Vou te buscar Minha estrelinha na palma da mão Vamos do indiozinho? Um, dois, três indiozinhos Quatro no pequeno bote Ia navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno bote do indiozinho Quase, quase virou Mas não virou O outro Da estátua Então vamos lá Escute agora Esta história De uma mulher Que se deu mal Só porque Olhou para trás Viu uma estátua de sal Olhe para mim Você vai ver Ela ficou Assim 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 Joga fora A tristeza Diga a vez Para nunca mais Venha correndo Para Jesus Só não pode olhar Para a luz Caiu para trás E se deu mal A mulher tirou Só porque Olhou para trás Virou uma estátua de sal Olhe para mim Você vai ver Ela ficou Assim 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 Põe a mãozinha para frente Põe a mãozinha para o lado Põe a mãozinha para frente Balanço Ela agora Eu danço Pop 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 Danço Pop Pop Assim É bem melhor Põe o pezinho para frente Põe o pezinho para o lado Põe o pezinho para frente Balanço Ela agora Eu danço Pop 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 Danço Pop Assim É bem melhor Põe o mãozinha para frente Põe o bumbum pro lado Põe o bumbum pra frente Balanço e bravo Agora eu danço o pó Pipop, pipop Eu danço o pó Pipop, assim é bem melhor Põe o corpinho pra frente Põe o corpinho pro lado Põe o corpinho pra frente Balanço e bravo Eu danço o pó Pipop, pipop Eu danço o pó Pipop, assim é bem melhor Põe a cabeça para frente Põe a cabeça para o lado Põe a cabeça para frente Balço, vela, agora eu danço Pop, pop, pop Eu danço Pop, pop, assim é bem melhor Põe a boquinha para frente Põe a boquinha para o lado Põe a boquinha para frente Balço, vela, agora eu danço Pop, pop, pop Pop, 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 assim é bem melhor Põe a boquinha para frente Põe a boquinha para o lado Põe a boquinha para frente Balço, vela, agora eu danço Pop, 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 pop Pop, 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 assim é bem melhor Se você está contente, bata palma Se você está contente, bata palmas Se você está contente para alegrar a toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente para alegrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente para alegrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Vamos cantar da loja do mestre André? Então vamos lá Foi a loja do mestre André Eu comprei um violão Dom, 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 violão Dom, 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 violão Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Eu comprei uma buzina Eu comprei uma flautinha Fli, fli, fli Uma flautinha Fli, fli, fli Uma flautinha Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Eu comprei uma buzina Uma buzina Uma buzina Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André Ai, olé, ai, olé Fui à loja do mestre André O que é? O que você comprou na loja do mestre André? Hein? Me diga E brinca aí Cante com a mamãe Com o papai Com o vovô Com a vovó Com o titio Ou com a titia A música do mestre André E vocês vão na lojinha E vão comprando Pode comprar suco Pode comprar frutas Pode comprar biscoito Tá? Pode comprar verdura Tá? Brinquedos E vão comprando aí Na lojinha do mestre André Tá? Então agora Vamos cantar da borboleta A borboleta Fui para a cozinha Fazer chocolate Com a madrinha Pode quebrar o dedão Não é só na música Vamos no jacaré O jacaré foi passear lá na lagoa O jacaré foi passear lá na lagoa E vai por ali E volta por aqui E vai por ali E volta por aqui De repente Apareceu um peixinho Abriu a boquinha Mostrou os dentinhos Nhaque Nhaque Não comeu peixinho Nhaque Não comeu peixinho Nhaque Comeu peixinho Mastigou bem mastigadinho E fez mal Jacaré foi para o hospital Tomar sorrisal Vamos o fom 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 Meu carrinho vão guiando Fom 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 A buzina vai tocando Bibi Bibi Eu viro para lá Eu viro para cá Vem mariquinha Vem facia Aperta o pé Dou macharré Não tenha medo Eu seguia Bibi Bibi Lá no alto daquele morro Lá no alto daquele morro Estão te chamando Assim, mariquim Estão te chamando Assim, mariquim É uma garota É uma garota Deste tamanho Assim, mariquim Deste tamanho Assim, mariquim Galinha no buleiro Galinha no buleiro Bum, bum, bum Mariquinha Bum, 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 bum Mariquim Poco no chiqueiro Poco no chiqueiro Tosse um rabinho Assim, mariquim Tosse um rabinho Assim, mariquim Qual outra música Vocês querem cantar? Ah, vamos cantar Escravos de Jó? Então, vamos lá Escravos de Jó Jogar os cachangás Os escravos de Jó Jogar os cachangás Tira, põe Deixa o Zé Pereira Entrar Guerreiros com guerreiros Fazem Zig, 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 Zá Guerreiros com guerreiros Fazem Zig, Zig, Zá Ah, e qual outra vocês querem cantar? Deixa eu ver do indiozinho Um, dois, três indiozinho Quatro no pequeno ponte Ia navegando pelo rio abaixo Quando o jacaré se aproximou E o pequeno ponte do indiozinho Quase, quase virou Mas não virou Ah, vocês querem cantar dos patinhos? Então, vamos lá Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Nem um patinho voltaram de lá Puxa, a mamãe pata ficou tão pristinha E saiu gritando Patinhos, patinhos, cadê vocês? A mamãe tá com saudade E ela ficou triste E ela chorava Nada dos patinhos E gritava dali E gritava daqui Patinhos, patinhos, cadê vocês? Todos os patinhos foram passear Todos os patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou Quá, 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 quá Nem um patinho voltaram de lá Tadinha da mamãe pata, né? Ficou sem os seus patinhos E agora qual música vocês querem entrar? A já sei Quem é que tem medo de barata? Vamos cantar da barata? Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou A barata diz que vai viajar de avião É mentira da barata Que ela vai é de dedão Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela vai é de dedão Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela vai é de dedão A barata diz que dorme Numa cama de marfim É mentira da barata Que ela dorme no capim Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela dorme no capim Ha, ha, ha Ho, ho, ho Ela dorme no capim Ai, que barata mentirosa, né? Então vamos lá fazer a nossa oração? Papai do céu Abençoai os nossos trabalhos Divino Espírito Santo Iluminai a nossa cabestinha Amém 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 Vamos lá, amor Os nomes dos nossos coleguinhas E o nome de vocês Vamos lá Quero saber quem é que está Memorizando o seu nome E o nome do coleguinha Então vamos começar Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome E seu nome qual é que é? De quem é esse nome aqui, gente? Esse nome é o nome da Alice Alguém sabe me dizer qual que é a primeira letrinha do nome da Alice? É a letrinha A Ah, muito bem Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome E seu nome qual é que é? Ah, de quem será este nome? Esse nome é do Davi Boé Qual que é a primeira letrinha do nome do Davi? É a letrinha D Todo mundo tem um nome 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 E seu nome qual é que é? Ah, de quem será esse outro nome? É o nome do Davi Luca Qual que é a primeira letra do nome do Davi Luca? É a letrinha D Todo mundo tem um nome 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 E seu nome qual é que é? De quem será este nome aqui? Tchã, 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 tchã É o nome da Giovana Qual que é a primeira letrinha do nome da Giovana? É a letrinha G Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome E seu nome qual é que é? De quem é esse nome? Esse nome é da Letícia Qual que é a primeira letrinha do nome da Letícia? É a letrinha L Todo mundo tem um nome 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 E seu nome qual é que é? De quem é esse nome aqui? É o nome da Maria Qual que é a primeira letrinha do nome da Maria, Alice? É a letrinha M É a letrinha M Então vamos lá Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome E seu nome qual é que é? De quem é esse nome aqui? Qual que é a primeira letrinha desse nome? É a letrinha M E de quem que é este nome? É do Miguel Todo mundo tem um nome 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 E seu nome qual é que é? De quem será este nome aqui? É do Pedro Este nome é do Pedro E qual que é a primeira letrinha do nome E qual que é a primeira letrinha do nome do Pedro? Que letrinha que é esta? É a letrinha P É a letrinha P Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome E seu nome qual é que é? De quem que é este nome aqui? É do Heitor Qual que é a primeira letrinha do nome do Heitor? É a letrinha H Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome E seu nome qual é que é? De quem que é este nome aqui? Hein? É o nome do João Miguel Qual que é a primeira letrinha do nome do João Miguel? É a letrinha? Qual que é esta letrinha? É a letrinha J Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome Todo mundo tem um nome E seu nome qual é que é? Meu nome é Ed Então vocês estão aí Guardando direitinho As letras do alfabeto Vocês estão guardando Memorizando direitinho O nome do coleguinha de vocês? Não se esqueçam De memorizarem De guardarem direitinho O nome de vocês O nome dos coleguinhas Tá bom? Não podem esquecer Viu, amores? Então, ó A Ed vai ficando por aqui E que vocês tenham Um ótimo final de semana Descansem bastante E muito cuidado Com as aglomerações Tá bom? Então, ó Beijo, beijo, beijo Bom feriado E até quinta-feira Se Deus quiser Segura esse abraço aí Bem apertado Ai, que saudade Tchau Não se esqueçam Que a Ed ama muito vocês Tá? Coraçãozinho E beijo grande Tchau Tchau